Seu taxista Eu sou um homem de bem Apesar de eu demonstrar Tanta tristeza no meu rosto Seu taxista Pisa no acelerador Pra chegar antes do voo Que vai sair às onze horas Eu não exijo Passe por onde quiser Quero impedir que minha mulher Pega o voo e vai embora Meu grande amor Não suba neste avião Eu posso morrer de paixão Sua falta me devora Devolva agora Por favor sua passagem Entre comigo no táxi E juntos vamos embora Seu taxista Quer agora uma corrida Me diga quanto custa Até o aeroporto Não se preocupe Eu sou um homem de bem Apesar de eu demonstrar Tanta tristeza no meu rosto Seu taxista Pisa no acelerador Pra chegar antes do voo Que vai sair às onze horas Eu não exijo Passe por onde quiser Quero impedir que minha mulher Pega o voo e vai embora Meu grande amor Não suba neste avião Que eu posso morrer de paixão Sua falta me devora Devolva agora Por favor sua passagem Entre comigo no táxi E juntos vamos embora E juntos vamos embora Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me dizer que é por amor Eu vou te amar Se me dizer que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar